Grande, 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 grande é Deus, ó Pai das doces, Deus maravilhoso, Santo de Israel, aqui estamos, ó Pai, mais uma vez, em mais uma madrugada, ó Pai, clamando a Ti, rogando a Ti, pedindo a manifestação do Teu, do Teu poder, da Tua graça, da Tua função sobre cada coração, sobre cada vida, ó Pai, que com fé, esperança, busca em Ti, ó Pai, solução, respostas, ó Pai, para a Sua vida, Pai, são muitas as indagações, são muitos os questionamentos, as perguntas, ó Pai, que tem povoado a mente desta pessoa, Pai, e ela clama a Ti, ela pede a Ti, ela quer a providência, a manifestação do Teu agir na vida dela, Pai, ela acredita no Teu manifestar, no Teu poder, na Tua graça, na Tua função que pode salvá-la, libertá-la, restaurá-la, transformá-la, modificá-la e trazer a ela esperança, 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 Pai. E neste momento, nesta ocasião, ó Pai, ela clama a Ti, ó Pai, estamos nessa madrugada, mas se ela está ouvindo este áudio de oração em outro horário, ó Pai, não importa, o Senhor permanece o mesmo, a oração não tem prazo de validade e o Senhor continua sendo aquele que liberta, que restaura, que transforma, que modifica, que abençoa, que prospera, que faz maravilhas, ó Pai. Nós somos frutos da maravilha do Teu amor, Teu amor que vê este mundo, sim, Tu provou o Teu amor, ó Pai, de forma cabal, fática, não ficou só nas palavras, mas demonstrou esse amor, vindo aqui neste mundo, sem entregar, sem entregar por cada um de nós, ó Pai, morrendo em nosso favor, nos dando a oportunidade da libertação, nos libertando do julgo, do julgo, da escravidão do pecado, nos dando força, graça, ânimo, para ousarmos acreditar que tudo é possível e tudo é possível em Ti. O Senhor mesmo relata, o Senhor mesmo profere na Tua Palavra o livro de Lucas, capítulo 1º, Evangelho de Lucas, capítulo 1º, versículo 37. 7, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas, ó Pai, não existe impossíveis para Ti, esta palavra não existe no Teu vocabulário, porque para Ti tudo é possível, tudo é realizável, tudo é concretizável, nós estamos aqui, Pai, nós clamamos a Ti, nós rogamos a Ti, nós suplicamos a Ti, ó Pai, vem e visita cada vida deste momento, Pai, visita cada pessoa nesta oportunidade, ó Pai, visita com o Teu amor, visita com a Tua misericórdia, visita com a Tua compaixão, ó Deus, visita com a Tua benevolência, ó Pai, ó Santo Deus, visita, Pai. Tu podes fazer, Tu podes realizar, Tu podes conceder, Tu podes abençoar, Tu podes prosperar, Tu podes fazer coisas grandiosas, ó Pai, em nosso viver, em nossa jornada, em nossa caminhada. E aqui nós clamamos a Ti, aqui nós rogamos a Ti, ó Pai, a manifestação do Teu poder, do Teu agir, da Tua graça, da Tua unção, vem Espírito Santo de Deus e abençoa e prospere e realiza e abre as portas, ó Pai, para esta vida, ó Pai, portas que muitas vezes ela acredita que não podem mais ser abertas, mas como eu já disse, não existem impossibilidades para Ti, tudo é possível em Ti, tudo é realizável em Ti, tudo é concretizável em Ti, ó Deus eterno e Deus maravilhoso, Deus de amor e Deus de compaixão, Deus de benevolência, vem Espírito Santo de Deus e abençoa esta pessoa, favorece, fortalece, fortifica, ó Pai. Ó Deus amado, vem consolar os que estão passando por situações difíceis e fortalecer os fracos, os abatidos, ó Pai, fortalece cada um, fortifica, Deus, abençoa, Pai. Deus amado, nós clamamos a Ti por acreditar no Teu agir, no Teu poder, na Tua graça, na Tua unção, vem Espírito Santo de Deus e visita cada vida neste momento, ó Pai. Tu podes fazer, Tu podes realizar, Tu podes conceder, Tu podes abençoar, Tu podes prosperar, Tu podes, ó Pai, favorecer cada vida neste momento e cada pessoa nesta ocasião, ó Pai. Deus amado, Deus eterno, abençoa-nos, ó Deus, declaramos bênção, declaramos vitória, declaramos conquistas, realizações, ó Pai, em nossa vida, Pai, na autoridade do nome de Jesus Cristo, ó Pai. O poder que o Senhor nos deu, que está no Teu nome, no Teu nome a todo poder, no Teu nome a toda a autoridade e é no Teu nome que nós rogamos, ó Pai. É no Teu nome que nós suplicamos, Senhor amado, visita cada coração hoje, ó Pai. Vem com o Teu refrigério, vem com a Tua paz, vem com o Teu favor, vem com o Teu amor, vem com a Tua misericórdia, vem com a Tua compaixão, vem com a Tua benevolência, ó Deus. Ó Jesus querido, nós clamamos a Ti, Pai. Nós rogamos a Ti, ó Deus, vem Espírito Santo de Deus, vem Pai bendito, Pai querido e Pai maravilhoso. Abençoa as vidas, transforma, liberta, restaura e faz maravilhas, ó Pai. Estamos aqui nesta madrugada, Pai, em um horário difícil, qualquer horário é difícil para orar, porque o corpo não quer orar, o corpo quer dormir, quer descansar. Na madrugada, aí que a situação se agrava, porque é muito esforço para levantar, mas estas vidas estão aqui, ó Pai, crendo e confiando, Pai. Elas se agarram a Ti, ó Pai, as suas esperanças estão firmadas em Ti. As suas esperanças estão firmadas em Ti, ó Pai, olhando para Ti, vendo em Ti uma solução, vendo em Ti resposta para as suas vidas, Pai. A resposta que vem do Senhor, a saída que vem do Senhor, a solução que vem do Senhor, a graça que vem do Senhor. Tudo que vem de Ti, provém de Ti e advém de Ti, ó Pai. Nós estamos aqui a aclamar, a rogar, a pedir, a suplicar o Teu favor, o Teu manifestar, a Tua graça, a Tua unção. Vem, Espírito Santo de Deus, e favorece, fortalece, fortifica, abençoa, ó Deus Santo e Deus Eterno. Vem e visita cada vida neste momento, visita cada pessoa nesta ocasião e fortalece, Pai, fortifica, salva, liberta, restaura. Quantas vidas estão agora, Pai, oprimidas, sem paz, sem Deus, sem salvação, sem perspectiva, sem esperança. Mas, clamam a Ti, buscando em Ti, crendo em Ti e acreditando na manifestação do Teu agir. Tu és um Deus de poder, Tu és um Deus de vitória, Tu és um Deus de misericórdia, Tu és um Deus de compaixão. E nós estamos aqui, Pai, rendendo a Ti, ó Pai, todo o nosso louvor, toda a nossa adoração, a nossa glorificação, Pai. Acreditamos em Ti, ó Pai. Confiamos no Teu poder, confiamos na Tua graça, confiamos na Tua unção, confiamos na Tua benevolência, confiamos na Tua compaixão e entregamos a Ti os nossos corações. Pai, salva os familiares, salva nossos familiares, parentes, Deus é Teto, te revela a eles, ó Pai. Envia pregadores, ministrantes, missionários, ó Pai, para levar a Tua palavra, esses parentes que moram próximos de cada um de nós. Vai lá, envia, ó Pai, leva a palavra, liberta eles, ó Pai, que possam entender, ó Pai, a verdade do Evangelho. Que saiam do julgo do pecado, do julgo da religião, do julgo das drogas, do julgo dos vícios, dos demais julgos que este mundo coloca, que o diabo engana, ó Deus amado. Abra o entendimento, que vem esclarecer a cada um, ó Pai, para que possam ver a verdade, a verdade, a verdade que é Cristo, Cristo é a verdade. O Senhor mesmo disse lá no Evangelho em João, capítulo 14, versículo 6, respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém nem, ó Pai, a não ser por mim. Pai, nos firmamos em Ti, na Tua palavra, na verdade que és o Senhor, ó Pai, visita cada vida neste momento, cada pessoa, cada família, cada ser, cada um que clama, roga e busca em Ti, ó Pai. A fé, em fé e na fé, de mudanças, de realizações em suas vidas. Pai amado, Tu podes fazer, Senhor amado, Tu podes realizar. E nós estamos aqui a aclamar, nós estamos aqui a pedir ao Pai, salva, liberta, restaura, transforma, modifica, abençoa, prospera, faz maravilhas na vida de cada um. Na família de cada um. Tu és o Deus do passado, do presente e do futuro. Tu continua a fazer, Tu continua a realizar, Tu continua a salvar, Tu continua a conceder bênçãos e maravilhas em nosso caminhar. E aqui nós estamos, ó Pai, crendo e confiando em Ti. Em nome de Jesus nós clamamos, rogamos e pedindo-nos. Em nome de Jesus de Nazaré, Pai, vitória, bênção, concretizações e realizações na vida de cada coração, de cada vida, de cada pessoa. Em nome de Jesus, Pai, abençoa e visita cada um nesse momento. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, vitória, bênção, concretizações e realizações na vida de cada um. Em nome de Jesus, Pai, vitória, bênção, concretizações e realizações na vida de cada um.